O ex-tenista Boris Becker foi condenado a dois anos e meio de prisão no Reino Unido por fraude. O alemão foi julgado por esconder milhares de libras depois de ter declarado falência. Logo após a leitura da sentença, ele foi levado para as celas do tribunal. Campeão de seis Grand Slams, Becker já havia sido condenado no começo do mês por outros quatro crimes. Segundo a juíza do caso, o ex-atleta vai cumprir apenas metade da pena na prisão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo. On tea acabou unida. Conteúdo interativo do mundo. Mas 국ais. Ah, é que é um novo vídeo. Á'llra a tutti. Conteúdo interativo ngoci monde o mundo.